Música Eduardo Silva Silva, Alias Sergente Eduardo Silva Silva Silva, Academia Alias Sergente Eduardo Silva Silva Silva, Academia Alias Sergente Eduardo Silva Silva, Academia Alias Sergente Eduardo Silva 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 Aplausos aplausos E a gente vai decorrer a base do minuto com a rua rua acima de 32 minutos. Comparp o teste na checagem. Carrega do milhão para o nosso domingo com o minuto e a lei da lei do que é que nos piores. Que é a violência e o gente quer uma revolinha rei do senhor e do que é que me envia uma terra. Filipe, bom destranho da academia, bom destranho da academia, bom destranho da academia. Filipe, bom destranho da academia, bom destranho da academia, bom destranho da academia. Vamos Johnny, vamos Johnny, mexe aí caralho. Dois e meio. Bora, dois e meio Johnny, bora. Bora, dois e meio Johnny, bora. Bora, dois e meio Johnny, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Essa palavra é uma criação. A três é uma criação. Essa coisa é uma criação. que ela faz isso. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigado.